E aí pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo hoje o vídeo é 25 filmes de terror isso mesmo é de terror e para saber se você quer a parte 2 desse vídeo dá muito like aí para eu saber que vocês gostam e que vocês querem o próximo vídeo parte 2 mas antes de mostrar esse filme se inscreve no canal ativa o sininho da que legalzinho para ajudar então vamos lá ver esses filmes que você você tá tão linda quanto antes não precisa se preocupar não vai doer quase nada Você gosta de filmes de terror? Qual o seu filme de terror preferido? Não sei. Tem que ter um filme preferido. De qual você se lembra? Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Sei. E qual é o seu? Adivinha. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. Vamos, reyes. Está todo tal e como o deixou o anterior propietario. Bendícenos, senhores, e bendícenos os alimentos que vamos a recibir. Que please. Por que não somos mudados aqui, se em esta casa já vive alguém? Em esta casa passam coisas. Vai, amor! Atende essa droga de telefone! Corre! Ué, as duas voltaram? Cadê? Cadê a chave? Cadê a chave? Tá com você? Tá com a chave? Não! Tá com a chave? Hein? Vem! Ambulância! Onde será que a Gina está? Deve estar com os outros. Como eu disse, nunca confio num condenado. Por que é que você está com a chave? Por que é que você está com a chave? Não. Não, não. 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 Ele fez uma cara engraçada quando eu perfutei ele. Viu o sangue jorrando quando eu abri as trepas? Eu nunca me senti tão vivo! É, mas você só tá vivo por dois minutinhos. Bem-vindo ao culto, amiguinho. Valeu, vocês são muito fodas. Alô, agora eu vou matar o Andy bem gostoso. Não, não, eu quero matar o Andy, eu mereço. Já passei por muitas coisas hoje. Você chupou um peitinho hoje. Olha só o que aconteceu comigo. Alô, olha o meu cabelo. Ih, que bosta você ganhou. Porra, com certeza, sinto muito, amiguinho. Vai lá, fude ele bonito. Diverta-se. O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL